O Congresso aprovou o orçamento de 2023, incluindo os recursos para o Bolsa Família de R$ 600 e para o salário mínimo de R$ 1.320. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes ao vivo para a gente. Bom dia, Glau. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? Com a aprovação do orçamento, ficam garantidos recursos para o pagamento do Auxílio Brasil ou Bolsa Família no valor de R$ 600 no ano que vem, mais R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. Hoje, o programa atende mais de 21 milhões de famílias. O texto aprovado, que segue agora para a sanção presidencial, sofreu adaptações necessárias na Comissão Mista de Orçamento da Câmara, onde foi aprovado na manhã de ontem. Tudo para contemplar as mudanças definidas na PEC da transição, texto também aprovado pelo Congresso Nacional na última quarta-feira. O texto aprovado do orçamento, por deputados e senadores, prevê aí um orçamento para 2023 de R$ 5,3 trilhões. Desse total, R$ 2 trilhões vão para o pagamento de juros da dívida pública. Com relação a outras áreas, a saúde, por exemplo, terá recursos da ordem de R$ 173 bilhões, a educação R$ 130 bilhões. Como você já falou, outro destaque é o salário mínimo que vai ter pela primeira vez o reajuste acima da inflação em cinco anos. O valor vai passar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.320, um reajuste de quase 9%. A inflação prevista para o período é de 5,8%. Eu volto com você, Mara. Obrigada, Glauco.